Vanha 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 Genela 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 Chuva 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 Vanda 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 Tiers 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 Paz 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 Estação Pequeno 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 Presente 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 Cavalo 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 Venha Venha Genela Genela Chuva Chuva Vanda Vanda Ter Ter Paz Paz Estação Estação Pequeno Pequeno Presente Presente Cavalo Cavalo Fora 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 Bambida 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 Bebida Perder-se 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 Você 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 Primavera 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 lembrar mate 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 casar 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 atras 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 maio 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 fora fora bebida bebida perder-se perder-se você você primavera 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 lembrar lembrar mate 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 casar 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 atras 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 maio 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 Mês Lição 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 Colher 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 Neve Neve Par 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 Sobre 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 Queimar 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 Crescer 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 Banco 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 Mês Mês Lição Lição Culher Culher Cular Colher Tocar Tocar Nerv Nerv Par Par Sobre Sobre Queimar Queimar Crescer Crescer Banco Banco Suéter 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 Lidar com 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 Sim Suave 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 Pausa 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 Camisa 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 De praia De praia De praia De praia De praia Choro 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 Cantar 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 Suéter 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 Lidar com Lidar com Lidar com Ganhar 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 Sim 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 Suave 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 Pausa 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 Temer E Bausa CANTAR CAIXA 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 SUL 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 COMPREENDO 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 OLAVO 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 Ao lado Ao lado Restaurante 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 Vender 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 Agora 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 Solitar 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 Fechar 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 Caixa 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 Sul Sul Compreendo 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 Ao lado Ao lado Ao lado Restaurante 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 Vender 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 Agora 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 Solitar 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 Fechar Fechar Mister Nome 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 Motor 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 Comida 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 Supermercado 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 Gambo 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 Tipo 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 IC 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 Prática 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 Muitos 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 Devo 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 Otim 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 Motor 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 Comida Comida Supermercado Supermercado Marc coping とか とか Tipo IC IC Prática Prática Muitos Muitos Devo Devo Ótimo Ótimo Água 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 Manhã 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 Exemplo 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 Rico 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 Selva 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 Film 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 Ofroget 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 Ónibus 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 Ódium 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 Casa 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 Água Água Manhã Manhã Exemplo Exemplo Rico Rico Selva Selva Film Filme Fregue 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 Ónibus Ónibus Ódium Ódium Casa 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 Música 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 País 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 Grama 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 Pesado 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 Caminho Aze 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 Câmara 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Com sede Refeição 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 Chantar 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 Música Música País País Grama Grama Pesado 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 Caminho Caminho Asa Asa Câmara 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Refeição Refeição Chantar 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 Poucos 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 Bicicleta 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 Cibonete 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 Sibonete Esqueço 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 Registro 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 Baixo 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 Amor 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 Auto 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 Computador 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 Faço Poucos Poucos Bicicleta Bicicleta Cibonete Cibonete Esqueço Esqueço Registro Registro Baixo Baixo Amor Amor Auto Auto Computador Computador Faço Faço Mecho 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 Sala 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 Esperar 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 A A A A A A Vài Vai 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 Filha 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 Morto 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 Estrada 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 Frango 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 Gritar 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 Mas Mas Sala Sala Esperar Esperar A A Vai Vai Filha 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 Morto Morto Estrada 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 Suco 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 Cão 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 Hora 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 Para 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 Hora Cenário Largo 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 De volta De volta De volta De volta Flor 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 Até 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 E Suco 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 Cão Cão Hora 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 CENÁRIO LARGO LARGO DE VOLTA DE VOLTA FLOR FLOR ATE ATE ALTO 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 SAI 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 CAI 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 QUEM PRECISAR 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 FRIO 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 Lavo 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 Mil 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 Fraco 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 PEDRA 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 GUASH 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 ALTO ALTO SEM 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 QUEM QUEM PRECISAR PRECISAR FRIO 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 LAVO 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 MIL MIL FRACO FRACO FRIO 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 PHETRA PHETRA GÁSH 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 TIA COM FOME COM FOME COM FOME COM FOME COSTUMEIRO 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 MARAVILHA 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 SEGUE 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 CAFÉ DA MANHÃ 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 TEMPLO METADE METADE NOTA COPIA DE COPIA DE TIA COM FOME COM FOME COSTUMEIRO COSTUMEIRO MARAVILHA MARAVILHA CEGUE CEGUE CAFÉ DA MANHA CAFÉ DA MANHA CAFÉ DA MANHA TEMPLO 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 METADE METADE NOTA NOTA COPIA DE COPIA DE COPIA DE ÁLBUM 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 BORDA 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 O SUFICIENTE O SUFICIENTE O suficiente O suficiente Novo 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 Que 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 Topo 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 Castanho 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 Popto 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 Do 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 Saltar 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 Álbum 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 Borda Borda O suficiente O suficiente O suficiente Novo 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 Que Que Topo Topo Aeroporto Cajó Castanho 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 Pópto Listando Costanho Saltar Tamanho 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 Feliz 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 Banco 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 Com 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 Mão 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 Quente 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 Trabalhos 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 Deixei 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 Cofinho 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 Colina 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 Tamanho 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 Feliz 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 Banco 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 Com 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 Mão 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 Quente 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 Trabalhos 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 Deixei 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 Colesco 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 Abrir 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 Postar 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 Curso 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 Assento 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 cozinhar 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 debaixo 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 transportar 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 experimentar 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 senhorita 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 para dentro para dentro abrir 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 postar 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 curso 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 acento 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 cozinhar 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 pedro chapter portar BELEEN e e Experimentar. Senhorita. Senhorita. Salada. 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 Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Bem-vinda. 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 Chão. 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 Banho. 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 Tio. 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 Ler. 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 Pato. 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 Rer. Pó. Pul. 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 Repetir Salada Salada Em breve Em breve Bem-vinda Bem-vinda Chão Chão Banho Banho Tio Tio Ler Ler Pato Pato Televisão Televisão Repetir Repetir Fique 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 Velho 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 Notícia 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 Virar 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 Batida 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 Tempestade 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 Não 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 Rocha 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 Comprar 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 Navio 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 Fique Fique Velho Velho Notícia Notícia Virar Virar Batida 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 Tempestade Tempestade Não Não Rocha Rocha Comprar 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 sempre madeira 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 gordura 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 erros 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 cor 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 casaco 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 loja 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 desenhar cabeça 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 tira 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 sempre sempre madera 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 Cor Casaco Casaco Longe Longe Desenhar Desenhar Cabeça Cabeça Tiro Tiro Senhora 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 Encontrar 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 Fresco 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 Somente 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 Boca 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 Bolo 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 Mosca 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 Sujo Sujo Mãe 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 Senhora Senhora Encontrar Encontrar Cadeira Cadeira Fresco Fresco Somente Somente Boca Boca Bolo Bolo Mosca 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 Sujo 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 Mãe Mãe Homem 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 Relógio 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 Macaco 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 Machucar 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 Despertar 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 Fim 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 Pugaço 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 Só 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 Muito 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 Depois 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 Homem Homem Relógio Relógio Macaco Macaco Machucar Machucar Despertar Despertar Fim 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 Pugaço 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 Só 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 Muito 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 Depois 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 D Gato 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 Estar 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 Faz 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 T Pivro 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 Aldeia 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 Lua 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 Friado 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 Perto 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 Gato Gato Mover Mover Estar Estar Plantar Faz 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 Livro Livro Aldeia Aldeia Lua Lua Friado Friado Perto 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 Piloto 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 Lá Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Temporada 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 Ampla 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 Cobertura 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 Estude 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 Calça 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 Azul 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 Verde 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 Piloto 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 Lá Lá Ponta P Ponta P Ponta P Temporada 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 Ampla 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 Cobertura Cobertura Estude Estude Calça Calça Assim Verde Verde Gentil 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 Mandar 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 Onze 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 Aze 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 Gis 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 Uralha 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 Sino 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 Endereço 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 Doce 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 Quer 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 Gentil 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 Mandar 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 Onze Onze Aze 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 Ola Gis 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 Orelha 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 Sino 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 Endereço Endereço Doce Doce Quer Quer Naquela 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 Viagem 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 Guarda-chuva 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 Ainda 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 Sentar 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 Sorriso 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 Conhecer 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 Pé Pé, 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 Peixe, 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 Luva, 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 Naquela, Naquela, Luva, Viagem, Viagem, Guarda-chuva, Guarda-chuva, Ainda Ainda Sentar Sentar Sorriso Sorriso Conhecer Conhecer Pé Pé Peixe Peixe Luva Luva Cidade 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 Também 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 Ovelha 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 Comer 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 Preencher 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 Cruz 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 Dar 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 Discar 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 Fita 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 Norte 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 Cidade 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 Também 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 Ovelha Ovelha Coat Comer, comer, preencher, preencher, cruz, cruz, dar, discar, discar, fita, fita, norte, norte, forma, 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 fazer compras, fazer compras, fazer compras, certo, 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 mudança, 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 lavar, 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 em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, cinzento, 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 ponto, 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 doente, 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 cheiro, 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 forma, 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 fazer compras, fazer compras, certo, 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 mudança, 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 lavar, 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 em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, cinzento, 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 ponto, ponto, doente, 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 morrer, 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 morrer. Escritório 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Legal 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 Placa 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 De 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 Tornar-se 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 Vejo 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 Parque 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 Morrer Morrer Escritório Escritório Muito de Muito de Legal Legal Placa Placa D D Tornar-se Tornar-se Novamente Novamente Vejo Vejo Parque Amiga 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 Difícil 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 Bandaira 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 Arquiri 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 Fruta Ano 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 Dança Dança Cassete 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 Apartamento 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 Contar 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 amiga amiga difícil difícil bandeira bandeira arco iris arco iris fruta fruta ano ano dança dança cassete cassete apartamento apartamento contar contar conversa 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 Juntz 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 Gustar 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 Fino Finum 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 Tomatz 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 Ciao! Tchau! 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 Interruptor 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 Jogue-os 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 Hoje 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 Batata 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 Conversa Conversa Junte-se Junte-se Gostar Gostar Fino Fino Tomate Tomate Tchau Tchau Interruptor Interruptor Jogos Jogos Hoje Hoje Batata Batata Polícia 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 Fazenda 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 Em 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 Dirigir 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 Todos Araia 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 Darfo 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 Duki 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 Enfermeira 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 Enel 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 Anel Polícia Polícia Fazenda Fazenda Em Em Dirigir Dirigir Todos Todos Areia Areia Garfo Garfo Do que Do que Enfermeira Enfermeira Enel Enel Vem 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 Vento 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 Bastão 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 Espalho 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 Espelho Aniversário 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 Médico 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 Igreja 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 Prata 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 Coisa 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 Vem Vem Vento Vento Bastão Bastão Cheveiro Cheveiro Espelho Espelho Aniversário 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 Médico Médico Igreja Igreja Prata 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 Coisa 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Outono 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 Irmão 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 Idiota 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 Usar 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 Tênis 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 Cor 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 Juste Juste Justo Justo Desculpa 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 Faca 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Outono 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 Irmão 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 Idiota 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 Usar 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 Tênis 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 Cor 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 Justo 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 Desculpa 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 Faca 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 Conhecer 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 Teto 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 Sopa 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 Noite 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 Importam 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 Leva 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 Darrafa 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 Cava 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 Quiluroso 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 Trazer 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 Conhecer Conhecer Teto Teto Sopa Sopa Noite Noite Importam Importam Leva Garrafa Garrafa Cava Cava Caloroso Caloroso Trazer Trazer Dominária 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 Centro 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 Senhor 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 Bola 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 Lão 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 Colega de classe Dólar 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 Facto 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 Questão 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 Manteiga 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 Dominária Dominaria Centro Centro Senhor Senhor Bola Bola Longo Longo Colega de classe Colega de classe Dólar Dólar Facto Facto Questão Questão Manteiga Manteiga Régua 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 Esporte 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 Violão 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 Sapato 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 Pescoço 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 Táxi Metro 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 Fácil 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 Verão 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 Rei 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 Régua Régua Export 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 Violão Violão Sapato 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 Pescoço Pescoço Táxi 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 Metro 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 Fácil Fácil Verão 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 Rei 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 Molhado 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 Lento 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 Oeste 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 Gastar 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 Óleo 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 Criança Criança Coupon 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 A Rua 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 Trabalho 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 Veja 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 Molhado Molhado Lento Lento Oeste Oeste Gastar Gastar Óleo Óleo Criança Criança Copo Copo Rua Rua Trabalho Trabalho Veja Veja Antes 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 Lindo 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 Construir 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 Vaca 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 Doces 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 De outros De outros De outros De outros Dedo 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 Lápis 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 Exercício 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 Trem 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 Antes Antes Lindo 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 Construir 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 Vaca 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 Doces Doces De outros De outros De outros Dedo 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 Lápis 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 Exercício 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 Trem Treino 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 Ponto ponto folha dormir semana semana aluna 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 pintura 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 bilhetes 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 aeroporto ilha 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 fora 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 ponto ponto folha folha dormir 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 semana 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 aluna 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 pintura 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 bilhetes 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 aeroporto 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 ilha 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 fora 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 do 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 l 모르 arson don quando 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 Sal 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 Queijo 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 Teste 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 Cansado 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 Bręco 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 Egwards Egwards Aguardo Aguardo Seco 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 Do 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 Louco Louco Quando 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 Sal 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 Queijo Queijo Teste 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 Cansado Cansado Bręco 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 Aguardo Aguardo Seco Seco Página 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 Almoço Almoço Voa 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 Minuto 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 Dicionário 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 Negrau 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 Cozinha 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 Diversão 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 Página Página Ao longo Ao longo Pera Pera Almoço Almoço Boa Boa Minuto Minuto Dicionário Dicionário Degrau Negrau Cozinha Cozinha Diversão 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 Porta 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 Leão 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 Cuidado 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Avô 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 Fegão 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 Triste 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 Piquenique 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 Excelente 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 Cuomo 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 Porta Porta Leão 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 Cuidado Cuidado Período de férias Período de férias Avô 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 Fegão 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 Triste 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 Piquenique 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 Excelente 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 Com 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 Lugar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Chapéu 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 Gravata 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 Avião 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 Pegue 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 Cabelo 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 Rio 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 Ocultar 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 Pão 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 Rapido 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 Rápido Rápido Lugar Colocar Lugar Colocar Chapéu Chapéu Gravata Gravata Avião Avião Pegue Pegue Cabelo Cabelo Rio Rio Ocultar Ocultar Pão Pão Rápido Rápido Próximo 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 Coração 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 Bebê 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 Barco 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 Nunca 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 Frente 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 Café 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 Golpe 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 Seguro 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 Passar Passar Próximo Próximo Coração Bebê 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 Barco Barco Nunca 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 Frente 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 Café 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 Golpe Golpe Seguro 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 Passar 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 Linha 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 Moeva Moeva Metro 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 Azul 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 Noche 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 Pássaro 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Tambor 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 Mulheres 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 Linha Linha Mesmo Mesmo Moeva Moeva Metro Metro Azul 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 Nós 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 Pássaro 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 Eu voo Eu voo Eu voo Eu voo Tambor 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 Mulheres 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 Ouvir 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 Barato 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 Karimbo 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 Tampan 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 Isto 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 Carta 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 Dia 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 Estranho 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 Escolher 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 Livre 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 Ouvir 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 Brato Brato Carimbo Carimbo Isto Carta 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 Dia Dia Estranho 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 Escolher 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 Livre 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 I I I I I I Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Geroto 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 ontem caso 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 contagem 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 carne 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 futebol 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 leste 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 mesa 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 e e e com licença com licença garoto 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 ontem 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 caso 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 contagem 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 carne carne futebol 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 leste 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 mesa 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 leste 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 Leite Descansar 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 Velozes 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 Exposição 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 Acampamento 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 Problema 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 Abaixo 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 Apreciar 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 Viado 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 Escrever Escrever Leite Leite Descansar Descansar Velozes Velozes Exposição Exposição Acampamento 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 Problema Problema Abaixo Abaixo Apreciar, apreciar, veado, veado, rompas, 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 rompas. Rompas, grupo, 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 grupo. Surpresa Obrigavam Obrigado 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 Loja 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 Puxar 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 Calendário 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 Eu 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 Irma 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 Pressa 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 Rompas Rompas Grupo Surpresa Surpresa Obrigado Obrigado Loja Loja Puxares Puxares Calendário Calendário Eu Eu Irma 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 Pressa Pressa Pai 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 Pire 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 PAREDE VER ESPERANÇA 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 PESSOAS 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 USO 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 ACONTECER 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 FREQUENTEMENT 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 LÁBIO 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 Love you Tools Fun Tools Fun Tools Fun Tools Fun Pie Pie Pared Pared Ver Ver Esperança Esperança Pessoas Pessoas Ouço Ouço Acontecer Acontecer Frequentemente Frequentemente Lábio Lábio Telefone Telefone Profundo 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 Clima 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 Mapa 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 Perigoso Perigoso Cidade 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 Preto 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 Ouro Ouro Visita 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 Tak 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 Božtu 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 Profundo Profundo Clima Clima Mapa Mapa Perigoso 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 Cidade Cidade Preto Preto Ouro 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 Visita Visita Toque 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 Gosto 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 Ovo 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 Deve 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 Aqui Aqui Porco 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 A Amanhã 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 Canto 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 Teve Ovo 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 Two Ovo Ela É Ela deve deve aqui aqui porco porco mundo amanhã amanhã sair sair canto canto prazer prazer perdão 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 ar 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 tozinho parzinho 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 corpo 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 chá 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 dinheiro 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 plano 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 serviço 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 Rádio Excitar Excitar Perdão Ar Ar Tozinho Tozinho Corpo Corpo Chá Dinheiro Dinheiro Plano Plano Serviço Serviço Rádio Rádio Excitar Excitar Clube 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 Socorro 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 Através 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 Vapor 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 Aprender 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 Filho 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 Morango 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 Família 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 Clube Clube Carro Carro Socorro Socorro Bonita Bonita Através Através Vapor Vapor Aprender Aprender Filho 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 Morango 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 Família Família Coq 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 Tigela 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 nuvem 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 caminhada 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 inicio 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 dizer dizer visit visit malau 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 pad 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 caneta 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 primo 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 qualquer 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 tigela 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 nuvem 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 caminhada 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 inicio inicio palero dico 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 Caneta Primo Primo Colocar 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 Vegetal 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 Bravo 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 Leve 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 Menina 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 Retorna 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 Amarelo 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 Falar 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 Tempo 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 Começar 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 Colocar Colocar Vegetal Vegetal Bravo Bravo Leve Leve Menina Menina Retorna Retorna Amarelo Amarelo Falar Falar Tempo Tempo Começar Começar Escola 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 Introduzir 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 Cortina 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 Palavra 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 Maio 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 Meio Sentir 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 Ponte 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 Pin 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 Jovem 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 Escola 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 Introduzir Introduzir Cortina 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 Palavra 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 Meio 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 Sentir 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 Ponte 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 Que é tu? Vidro. 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 Jardim. 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 Perna. 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 Porquê? 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 Curtar. 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 Era. 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 Corredor. 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 Corredor Boço 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 Espaço 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 Desperdício 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 Vidro Vidro Jardim Jardim Perna Perna Porquê Porquê Cortar Cortar Era Era Corredor Corredor Boço Boço Espaço Espaço Desperdício Desperdício Círculo 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 Alta Equip 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 Urso 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 Ceia 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 Esvaziar 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 Acima 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 Juntos 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 Boneca Waneca Vela 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 Círculo Círculo Alta Alta Equipe Equipe Urso Ceia Ceia Esvaziar Esvaziar Acima Acima Juntos Juntos Boneca Boneca Vela 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 Grande 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 Tu 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 Vente Dente 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 Pensar 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 Me diz Me diz Me diz Me diz Rir 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 Briante 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 Terminar Terminar Terminar. 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 Rainha. 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 Nariz. 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 Grande. Grande. Tubo. Tubo. Dente. Dente. Pensar. Pensar. Me des. Me des. Rir. Rir. Brilhante. Brilhante. Terminar. 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 Rainha. Rainha. Nariz. Nariz. Biblioteca. 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 Quadrado. Quadrado. Quadrado Quadrado Último 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 Ou O O O Braço 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 Empurrar 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 Grosso Grosso Mar 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite papel Biblioteca Quadrado Último Último O O Braço Braço Empurrar Empurrar Grosso Mar Mar Esta noite Esta noite papel papel bolsa 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 cama 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 Viver 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 Seu 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 E Rave Piscina 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 Conjunto 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 Mal Mal. 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 Posso. 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 Encontro. 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 Bolsa. Bolsa. Cama. Cama Viver Viver Seu Seu Errado Errado Piscina Piscina Conjunto Conjunto Mal Mal Posso Encontro Encontro Eles 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 Cesta 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 Estúpido Responda 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 Vestem 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 Modelo 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 Pista 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 Açúcar 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 Alons 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 Fogo 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 Eles Eles Cesta 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 Estúpido 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 Responda 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 Vestem 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 Aço Comum Alonso Alonso Fogo Fogo Famoso 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 Mentira 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 Deus 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 Chave 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 Inverno 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 Qual 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 Escova 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 Luta 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 Escalar 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 Tinta Tinta Famoso Famoso Mentira Mentira Deus Deus Chave Chave Inverno Inverno Qual Qual Escova Escova Luta Luta Escalar 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 Tinta Tinta Pergar 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 Terra 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 Limitar 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 Por Por aí Por aí Por aí Por aí Classe 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 Rapidez 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 Portão 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 Capitão 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 Ele 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 Pergar Pergar Terra 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 Limitar Limitar Por 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 aí Por aí Por aí Classe Classe É Rapidez 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 Portão Portão Capitão Capitão Ele Ele Estrela 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 Uva 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 Laranja 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 Nome 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 Sombrio 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 Cheio 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 Por que Por que Por que Por que Por que Milhão 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 Recioso 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 Balão 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 Estrela Estrela Uva 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 Laura Laranja Uva Nome Sombrio Sombrio Cheio Cheio Por quê? Por quê? Milhão Milhão Recioso Recioso Balão Balão Buraco 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 Saia 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 Caminhar 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 Prato Caminhar 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 Grenf. 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 Manter. 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 Guerra. 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 Passeio. 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 Chegaço. 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 Buraco. Buraco. Saia. Saia. Caminhar. Caminhar. Prato. Prato. Caminhão. Caminhão. Greve. Greve. Manter. Manter. Guerra. Guerra. Comer. Passeio. Guerra. Passeio. Chegaço. 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 Volta 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 Pronto 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 Rosa 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 Árvora 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 Festa 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 Conduzir 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 Ombro 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 História 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 Lago 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 Volta Volta Pronto Pronto Rosa Rosa Árvore Árvore Festa Festa Conduzir Ombro História História Lago Lago Entre 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 Ensinar 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 Forte 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 Emer Forte Emer Emer еты Emer 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 Gelo 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 Pergunte 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 Olho 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 Nadar 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 Sonho 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 Ensinar 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 Forte Forte Banulho 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 Impressão Impressão Gelo Gelo Pergunte 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 Olho 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 Nadar 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 Sonho 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 Baixa 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 Lançar 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 Folha 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 Joelho 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 Botão 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 Comum 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 Vermelho 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 Fumaça 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 Mercado 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 Galinha 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 Baixa Baixa Lançar Lançar Folha Folha Joelho Joelho Botão Botão Como Como Vermelho Vermelho Fumaça Mercado Mercado Galinha Galinha Esquerda 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 Março 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 Peça 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 Enviar 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 Cedo 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 Deogás 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 Montanha 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 Vestido 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 Tarde 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Esquerda 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 Março Março Peça 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 Enviar 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 Cedo Cedo Deogás 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 Montanha 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 Vestido 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 Tarde Tarde Por sorte Por sorte